Fala, galera do Pobre Show! Sejam bem-vindos a mais um Momento Fundo Imobiliário, onde você aprende absolutamente tudo como investir em fundos imobiliários. E hoje eu vou te mostrar indicadores. Ou seja, o que eu preciso ver dentro dos fundos imobiliários para saber se vale a pena ou não comprar o fundo. Seja um fundo de tijolo que investe em shoppings e galpões, seja um fundo de papel que a gente já falou aqui, ou seja, um fundo que compra outros fundos. A gente vai entender e vai avaliar indicadores para você tomar a decisão de acordo com o seu raciocínio, de acordo com a sua cabeça. Então vai ser muito legal a gente evoluir como investidor. Lembrando que aqui, todo episódio, você concorre a cotas de fundos imobiliários. Só que no Pobre Show você ganha muitos prêmios e aqui no nosso caso são cotas de fundos imobiliários. Então se você gosta desse assunto, se interessa muito por fundos imobiliários, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha, que é muito importante para a gente levar ainda mais essa mensagem aqui para todos. Então bora aqui falar de indicadores, começando com o fundo XPML11, que é um fundo onde a gente já fez alguns sorteios de cotas aqui. Ele está custando atualmente, cada cota, cada pedacinho, R$115,99. Ele é um fundo que investe em shoppings, inclusive aqui em São Paulo, na Venda Paulista tem um shopping em Cidade de São Paulo. Ele tem uma parte desse shopping aqui dentro do fundo. Então quando você investe nesse fundo, você se torna dono de um pedacinho desse shopping. Ele paga 8,91% ao ano, o que a gente chama de Dividend Yield, D-Y, Dividend Yield ou Dividendo ao ano, ou seja, o rendimento que ele paga todo ano. Por exemplo, a cada R$100 que você investe nesse fundo, volta para você ao ano R$8,91 como aluguel. E o que é legal? É isento de imposto de renda, porque você pode comparar e falar Fábio, a Selic está pagando R$10,5, por que eu vou entrar nesse fundo aqui? Lembrando, você vai aplicar num CDI ou num Tesouro Selic, ativos que seguem os juros, mas que tem imposto de renda. E o imposto é de 15% após dois anos. Ele começa em R$22,5 e depois de dois anos fica em 15%. Logo, se a gente tirar o imposto, fica muito parecido. O retorno fica até um pouco abaixo dos fundos imobiliários. Só que o fundo imobiliário tem algo a mais, porque além desse aluguel, que o ideal é você reinvestir para você comprar mais cotas, tem a valorização da cota, valorização do imóvel. E olha quanto que valorizou este fundo aqui nos últimos 12 meses. Valorizou 23,05%. Ou seja, você tem dois tipos de ganhos aqui. Você tem o ganho do aluguel, que é isento de imposto de renda, mais a valorização da cota. Lembrando que essa valorização aqui já está dentro, já está contemplando o aluguel. Então, o aluguel mais uma taxa, mais o crescimento, você chega a 23,05%. O que mais que a gente tem que ver aqui? PVP, preço sobre o valor patrimonial. É o seguinte, sabe quando você vai comprar um imóvel e você vai financiar esse imóvel? Não é feita uma avaliação do imóvel? Então, vai o banco, ele contrata uma empresa que vai avaliar quanto que vale aquele imóvel de fato. E aí, ele olha a localização, a metragem, olha ali para outros apartamentos parecidos para identificar qual que é o preço daquele imóvel, o preço do metro quadrado dentro daquele imóvel. Logo, quando a gente fala de valor patrimonial, a gente está falando disso. Qual que é o valor patrimonial de acordo com avaliações deste shopping? Só que tem um porém aqui. Essa avaliação não é feita toda hora. Não é todo mês tem avaliação, todo dia. Não, é feito uma vez por ano. Então, tem uma defasagem. Por exemplo, esse fundo pode ter sido avaliado há seis meses atrás. De seis meses atrás, houve uma variação do imóvel. Ele pode ter tido uma valorização. Então, o PVP muitas vezes não reflete a realidade em fundo de tijolo. Eu estou falando aqui de um fundo de shopping, poderia ser um fundo de logística, poderia ser um fundo de escritórios. ele não reflete, mas indica. Lembra que eu falei indicadores? Então, eu tenho que olhar, com certeza. Hoje, ele está usando esse indicador apenas. É um fundo caro. Por quê? A cada R$100, olha só, a cada R$100 de valor patrimonial, ou seja, o que ele vale, você está pagando R$105. Estou pagando mais caro. Porém, pode estar defasado. Ele pode ter se valorizado e pode estar no valor justo. Ou então, esse fundo aqui, ele é um fundo muito bom, que ele está além do patrimônio que ele está constituído, que além do valor patrimonial, ele consegue gerar mais receita. Ele consegue, pô, agora eu vou pagar, agora eu vou aumentar a receita no estacionamento. Agora eu vou fazer um evento dentro do shopping que vai trazer receita. Então, dentro do shopping, ele pode ampliar a linha de receita dele e ser mais eficiente. Nota que vai muito além do espaço. Pô, espaço é tanto, patrimônio é tanto, mas tem a geração de receita lá dentro. Então, esse PVP é importante, mas a gente não pode se basear só nele, ok? Então, PVP tranquilo aqui para a gente. Descendo aqui, tem um negócio muito legal que é a vacância. O que é vacância? É vago. O que está vago? Então, de 100% dos shoppings, das lojas dos shoppings, 4,70% estão vagos. E olha só, para shopping é importante ter uma parte vaga. Até 5% é bom. Por que é bom? Porque você consegue negociar. Então, imagina, você é dono do shopping e aí tem uma loja que começou a crescer e ele fala, eu quero um espaço maior, eu quero uma loja maior. e aí você tem dentro do próprio shopping para entregar para ele. Logo, você consegue fazer realocações. Ou pode ser o contrário. Alguém que está com uma loja maior, pagando aluguel maior, ele fala, caramba, está difícil pagar aluguel, não tem o menor? Então, você consegue girar as lojas dentro do shopping. Isso é bom. Porque se não tem vacância, ou seja, está tudo cheio, a única porta é para a rua, seja para aumentar, para ampliar, ou seja, para sair, ou seja, para diminuir. Ok? Então, vacância é importante e quando a gente falar de shopping, vacância é de 5%, está ótimo, está bem alinhado. Aqui em cima, esqueci de falar, que apareceu aqui, é liquidez diária. O que é isso? Significa que o fundo, ele tem muita liquidez caso você precise vender a sua cota. Esse fundo, ele negocia em torno de 12 milhões por dia. Então, se você tem 1 milhão de reais em cotas e você quer vender, tranquilo. Porque o mercado negociar 12 milhões por dia. Por isso que quando é pouca liquidez, por exemplo, uma liquidez de 200 mil é pouco, porque alguém que vai vender 1 milhão, ele vai mexer muito com o valor da cota. E aí, despenca, ou aumenta artificialmente o preço, porque não tem liquidez. Então, aqui a liquidez está ótima, 12 milhões por dia. Quando você entrar nesse fundo aqui, tem um negócio chamado cotação ajustada versus cotação padrão. Na cotação ajustada, aqui ele reflete os aluguéis. Então, alguém que reinvestiu os aluguéis. Então, quem reinvestiu os aluguéis seria como se tivesse comprado há um ano atrás a R$94, R$94,28 e hoje vale R$116,99. Ou seja, um baita negoção. Quando é alguém que não reinvestiu as cotas, então ele pegou o aluguel e não reinvestiu, olha como que fica. Tem uma valorização, porém, menor. É como se ele tivesse pago R$103,53 por cota. E agora vale R$116,00. Ou seja, se valorizou. Porém, quem ganhou mais dinheiro é quem usou a cotação ajustada. Isso é, ele reinvestiu os aluguéis. Certo? Então, esses são os principais pontos quando a gente fala de fundo imobiliário. Analisar o dividend yield, que quando está muito alto, desconfie, porque pode estar pagando um aluguel para atrair vocês, só que não é um aluguel real. PVP, que é se está caro ou se está barato, em relação ao valor do patrimônio, ao valor ali que foi avaliado. E liquidez diária, para saber se esse fundo tem liquidez. Vamos agora falar de um fundo de papel, CPTS11. Ele custa R$8,38 por cota. Dividend yield, R$10,44. Fundo de papel costuma ter um dividend yield maior. Ok? No caso aqui, R$10,44. Muito próximo ali da Selic, mas lembrando que é isento de imposto de renda. Mas o fundo se valorizou 19,38% nos últimos 12 meses. Ou seja, está indo bem. PVP, R$0,93. Para papel, isso aqui tem uma relevância maior do que para tijolo. Certo? Por quê? Tem um valor dos papéis. É diferente o valor de um imóvel, que ele tem várias definições. Por exemplo, dentro de um prédio mesmo, quando você tem um apartamento, dois apartamentos que são iguais em metragem, tem prédios diferentes. Porque um fala que fez a reforma, outro fala que está virado para a janela. Olha como dentro de um prédio é difícil avaliar apartamento por apartamento. Quando a gente fala de papel, que eu já expliquei aqui, tem um vídeo só sobre papel, a gente consegue olhar o preço ali que está sendo negociado. Quanto que vale aqueles títulos dentro do fundo? E aí você tem uma premissa muito mais próxima. Então esse indicador de R$0,93 pode indicar de fato que está barato. Mas tem que tomar cuidado, porque se está muito baixo, por exemplo, R$0,80, pode ter sido um calote. Pode ter sido algo que não vai voltar. E aí você entra achando, pô, é oportunidade? Então tem que tomar cuidado. De R$0,90 até R$1 de PVP para fundo de papel costuma estar barato olhando para o longo prazo. Você vai pagar, aqui no caso, a cada R$100 que é o preço dos papéis, você está pagando R$93. Ou seja, é um bom negócio. Mas tem que olhar por dentro. Você tem algum título lá dentro que tem um potencial de calote. Por quê? Lá dentro pode ter um título que vale R$100, mas é um título das lojas americanas que tem ali um potencial de calote. Aí você está olhando ali, pô, vale R$100? Não. Daqui a pouco que reprecifique, vai cair mais. Então tem que tomar cuidado ali e avaliar item por item. A liquidez diária é muito boa. R$7,27 milhões de reais por dia. Muito bom. Olha a cotação ajustada aqui. E olha a cotação padrão. Então cotação sem ajustar os aluguéis, sem reinvestir os aluguéis, ele está quase de lado. Mas quando a gente olha o ajustado, que é reinvestir nos aluguéis, a gente consegue ver um aumento forte ali de R$7,12 para R$8,49. E por fim, a gente vai para a terceira categoria, que é a GAFOF11, que é o seguinte, é fundo de fundo. Então, ao invés de você, vou escolher o CPTS11, vou escolher o XPML11, você contrata um gestor e ele vai escolher os fundos dessa carteira. A gente chama de fundos de fundos. Então, esse FOF quer dizer Funds of Funds, fundos de fundos. Ou seja, você contrata um gestor para ele comprar vários ativos, para ele comprar vários fundos. Lembrando, cada fundo tem vários ativos. Então, ele diversifica muito a carteira. O que eu tenho que ponderar aqui? O PVP, se está acima de um, é um mau negócio. porque ele já está comprando fundos que estão precificados. O ideal aqui é de comprar ativos abaixo de R$0,95, abaixo de R$1, porque aí tem oportunidade de crescimento. Então, aqui, R$0,94 costuma ser uma boa oportunidade. O dividend yield dele é 9,91%, ou seja, paga um aluguel bom, próximo de 10%, isento de imposto de renda. Tem uma liquidez de R$1,30 milhões por dia, uma boa liquidez. Então, todos os fundos que tem acima de R$1 milhão, a liquidez é muito boa e tem uma boa rentabilidade nos 12 meses. E lembrando que qualquer um deles, você pode descer aqui e você pode ver as características. Por exemplo, aqui é o rendimento ao mês. Então, ele está pagando 0,78% ao mês de aluguel. Nos últimos três meses, pagou R$2,33. Nos últimos seis meses, R$4,63. E nos últimos 12 meses, R$8,91%, que foi o que a gente viu. Então, você consegue puxar todo o histórico, o dividendos, você consegue ver quais são os ativos, quais são os shoppings que estão dentro. Por exemplo, você que gosta de outlets, ele tem aqui o Fashion Outlet Catarina dentro desse shopping, desse fundo. Tem o shopping Plaza Sul, Santana Park Shopping, tem o Caxias Shopping lá no Rio de Janeiro e por aí vai. Tem shopping São Paulo, Rio, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Então, esses são os principais indicadores para você ficar de olho, PVP, Yield e liquidez, para você começar a entender se o fundo está bom ou se está ruim. Esse já é um grande filtro. Por que filtrando um fundo com uma boa liquidez, que está pagando um Yield ali bom? Não extraordinário, porque aí pode desconfiar, mas um Yield bom e tem ali um PVP abaixo de 1, pode ser uma boa oportunidade. E a vacância também. Quando for shopping, uma vacância abaixo de 5%, ali em torno disso, não mais alto e não tão mais baixo, em torno de 5%, é um bom negócio, pensando nesse fundo de shopping rodar ali entre as lojas. Certo? E aí, curtiu o vídeo? Então compartilha o vídeo aqui, se inscreve no canal e olha só, aqui vai ter um recado para você de como você faz para conseguir concorrer a essas cotas de fundos imobiliários. Nessa semana, a gente vai trazer para vocês as cotas deste fundo que eu apresentei para vocês aqui, o CPTS 11. Então a gente vai distribuir, sortear cotas do CPTS 11 e você tem uma chance grande de conseguir uma dessas cotas. Certo? Tamo junto e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho